Bem-vindos ao webcast dedicado ao programa LIFE. A Comissão Europeia lançou então recentemente a abertura deste convite para 2024, que conta com um orçamento de 571 milhões de euros para projetos de conservação da natureza, proteção ambiental, ação climática e transição para as energias limpas. Este programa tem então como objetivos encorajar e apoiar ideias verdes, sejam estas para proteger, restaurar e melhorar a qualidade do meio ambiente, também para alcançar a mudança para uma economia sustentável, circular e eficiente, bem como para travar ou reverter aqui a perda de biodiversidade e também a degradação dos ecossistemas. Até meados de setembro são inúmeras as oportunidades de financiamento que vamos hoje explorar aqui nesta sessão, numa sessão então informativa com Maria Macedo, consultante da equipa de projetos europeus da EFI Group. Antes de dar início e de passar a palavra a Maria, relembro apenas que podem deixar todas as vossas questões e dúvidas no chat e que nós responderemos nos próximos dias. Assim sendo, olá Maria, passo-te já a palavra pedindo-te aqui um pequeno enquadramento do que é isto do Programa Life e também dos seus quatro subprogramas. O Programa Life é um instrumento financeiro comunitário europeu que foi criado com o objetivo específico de contribuir para a execução, a atualização e o desenvolvimento das políticas estratégicas europeias na área do ambiente, através precisamente do cofinanciamento de projetos que sejam de valor acrescentado europeu. E por isso mesmo este programa pretende contribuir para uma transição para uma economia sustentável, circular, energeticamente eficiente, baseada nas energias renováveis, que seja neutra para o clima, resiliente, a fim de proteger e também melhorar a qualidade do ambiente, considerando aqui questões como o ar, água, solos, inverter também a perda da biodiversidade e lutar contra a degradação dos ecossistemas, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável a nível europeu. Podemos dizer que em específico temos aqui alguns objetivos do programa, como por exemplo de desenvolver, demonstrar e promover técnicas, métodos e até abordagens que sejam inovadoras e é que a ideia será sempre atingir os objetivos das políticas da União nestes domínios do ambiente, como já referi, incluindo a questão da natureza, da biodiversidade e da ação climática. Portanto, também apoiar o desenvolvimento, a aplicação e o acompanhamento da própria execução da legislação destas políticas da União, mais uma vez nos mesmos domínios referidos, sempre centrado no ambiente e com o objetivo complementar de melhorar a governação a todos os níveis por via de reforço de competências, de capacidade dos intervenientes do setor público, mas também do privado e também tendo em conta a participação da sociedade civil. E por fim, o programa LIFE também tem aqui um papel de agente catalisador para o desenvolvimento em grande escala de soluções técnicas que sejam relacionadas mais uma vez com as políticas ambientais da União, com um grande foco também na replicação dos resultados e na integração de objetivos relacionados com outras políticas na questão da mobilização de investimento e da melhoria do acesso ao financiamento. É também importante referir aqui a organização do programa LIFE, este está organizado em quatro subprogramas temáticos, natureza e biodiversidade, economia circular e qualidade de vida, a mitigação e adaptação às alterações climáticas e por fim também a transição para as energias limpas, portanto que refletem os temas que referiando anteriormente e portanto as oportunidades de financiamento estão organizadas nestes quatro subprogramas temáticos. Muito bem. E quem é que se pode candidatar ao LIFE? Ou seja, que tipo de entidades e que países? Embora nós aqui já saibamos que Portugal é à partida um país elegível. Sim, certamente Portugal é aqui um dos países elegíveis no programa LIFE e de forma genérica todo o tipo de entidades é elegível, incluindo PMEs, grandes empresas, administração pública, também organizações da sociedade civil ou ONGs. Especialmente, o que temos que ter aqui em foco são as questões da atividade destas organizações, ou seja, especialmente aquelas que sejam ativas na temática do ambiente e da ação climática, fará mais sentido para estas candidatarem-se às oportunidades do programa, ainda que de forma genérica, como disse, todo o tipo de entidades são elegíveis. Por norma, também, a elegibilidade passa por todos os Estados-membros da União Europeia, ou seja, todos os Estados-membros da União Europeia são elegíveis no programa LIFE. E contando também com aqui a elegibilidade de alguns países adicionais, chamados países terceiros, que passo a explicar, portanto, podem ser estes os membros da Associação Europeia de Comércio Livre e que também estejam e façam parte do espaço económico europeu, alguns dos países em vias de adesão, países candidatos e potenciais candidatos à União Europeia, e aqueles também que fazem parte da política europeia de vizinhança, portanto, de forma genérica, esta lista usualmente é elegível. Sempre, portanto, salvaguardando aqui a necessidade de validação, caso exista alguma dúvida. Por fim, penso que também será importante dar nota que as organizações podem candidatar, tanto de forma individual ou em consórcio, dependendo da convocatória específica, mas há aqui, efetivamente, essa oportunidade de candidaturas individuais sempre que esteja previsto nas convocatórias. Muito bem. E também, no seguimento disso que estavas a dizer, da possibilidade de haverem aqui, então, candidaturas a título individual, que tipo de subvenções é que estão disponíveis e quais as taxas de financiamento? Sendo que, então, não sei se aqui as taxas variam também nessas candidaturas individuais e em copromoção. O programa LIFE tem, por norma, uma taxa de cofinanciamento que é quase sempre aplicável a todas as convocatórias, que são aqui, então, 60% de cofinanciamento. Existem algumas exceções, efetivamente, e em alguns casos podemos ter uma taxa de cofinanciamento de até 95%. Portanto, estes tipos de subvenções são, então, o financiamento destes projetos que referi inicialmente e estes estão organizados em diferentes tipologias que podem ser um pouco complexas de entender, mas eu chamo, então, aqui a atenção para os SAPs. Estes programas, portanto, esta tipologia pretende financiar projetos com uma grande ênfase na replicabilidade, na transferabilidade e sustentabilidade a longo prazo e também que sejam projetos de valor acrescentado para a União Europeia, não se centrando naquilo que é a investigação fundamental, ok? E estes, dizemos por norma, que são os projetos mais tradicionais do programa LIFE, estes SAPs. sendo, portanto, os mais comuns e aqueles que podemos encontrar como, portanto, ações de tipo, denominados por ações de tipo. E pretendem, precisamente, contribuir, então, para que as organizações submetam aqui ideias de projeto como uma forte componente de ações piloto, inovadoras. Como já referi, os orçamentos variam de tipologia de projeto e de subprograma, é sempre necessário uma validação, mas, em relação aqui aos SAPs, que são, então, os mais usuais no programa LIFE, posso referir que o orçamento de projeto pode variar entre 1 milhão a 13 milhões de euros e, no caso dos SAPs, usualmente são confinanciados a 60%. Destacar, também, que o subprograma da transição para as energias limpas conta com uma taxa de confinanciamento de 95%, portanto, aqui uma oportunidade mais apelativa para as empresas, para as organizações que estejam interessadas no programa. Tenho aqui este confinanciamento um pouco mais elevado neste subprograma temático. Mas, para também não deixar de abordar as outras tipologias de financiamento e de projetos existentes no LIFE, referir os projetos estratégicos para a natureza, que são os SNAPs, que contribuem, no fundo, para alcançar aqui os objetivos no domínio da natureza e biodiversidade, mais focados naquilo que é a execução dos programas e das ações dos Estados-membros, e, portanto, mais também nas questões das prioridades políticas e instrumentos de financiamento. E, como referi, mantém-se aqui a questão da taxa de confinamento de 60%. Os CIPs, os Projetos Integrados Estratégicos, são também iniciativas abrangentes, lideradas, devem ser lideradas pelos Estados-membros e também tenho aqui em vista concretizar estratégias, planos de ação na área do ambiente e do clima. E são projetos que envolvem aqui uma coordenação e mobilização de múltiplos recursos, não só aqui através do programa LIFE, mas também outros nacionais e, eventualmente, privados. E mantém-se, mais uma vez, também a taxa de confinamento de 60%. Os projetos de assistência técnica, os que podemos denominar do TA, apoiam também o desenvolvimento da capacidade para participar nos projetos mais tradicionais dos TAI-CHAPs, ações tipo. Portanto, dão aqui alguma capacidade de preparação para estes projetos. E mantém-se, mais uma vez, também a taxa de confinamento de 60%. E chegando já aqui às últimas duas tipologias, outras subvenções de ações, que são essenciais para alcançar os objetivos do programa LIFE e incluem ações de coordenação, de capacitação, difusão de informação e de conhecimento, sensibilização para as temáticas das energias renováveis. E também do aumento da eficiência energética e este, sim, com uma taxa de confinamento de 95%. E, por fim, aqui algumas subvenções de apoio ao financiamento de entidades em fins lucrativos, os OGS, que permitem exatamente esse apoio adicional, na aplicação e na execução da legislação de políticas da União e também no domínio aqui do ambiente, mais uma vez, e da ação climática, sempre a par e par, com uma taxa de confinanciamento de 70%. Eu remato aqui esta questão do financiamento, só chamando a atenção para a tipologia de custos elegíveis. Aqui, por norma, independentemente das tipologias de projeto, que vemos que são ainda algumas, pode tornar-se complexo, mas, por norma, podemos ter em mente que os tipos de custos elegíveis no programa live são os custos com pessoal, viagens e alojamento, bens e serviços, equipamentos, também aqui uma rúbrica de custos indiretos e também uma de subcontratação. Muito bem, Maria. Agora, entrando aquilo que são as oportunidades para 2024, nesta tabela que já estamos a ver, temos aqui 11 calls, algumas destas exclusivas para organismos públicos responsáveis pelo programa ou até iniciativas estratégicas que devem ser lideradas pelos Estados-membros, conforme estavas a explicar, existem aqui algumas tipologias de projeto que são exclusivas para determinado tipo de entidades, mas naquilo que diz respeito às calls para empresas, queres destacar-nos alguma? efetivamente, o programa live, dada a sua estrutura e as tipologias, os programas e as tipologias de projeto, acaba por depois refletir-se num conjunto de deadlines, de datas para as convocatórias mais alargado, mas diria que para as empresas a data de submissão a terem em mente é o dia 19 de setembro, que é a data para a maioria dos SAPs, os tais projetos mais tradicionais, da ação tipo, da ação piloto, para a maioria dos subprogramas temáticos, portanto, esta data será importante reter, sendo que para o subprograma temático da mitigação e adaptação às alterações climáticas, a data para estes projetos de ação piloto, o SAPs, é o dia 17 de setembro, portanto, aqui, todos os SAPs entre o dia 17 e o dia 19 será importante reter para aquelas organizações e empresas que estejam interessadas em candidatar-se ao programa live. Muito bem, por fim, e em consequência disso mesmo, portanto, quem quiser candidatar-se como é que funciona o processo de candidatura e o que é que é necessário para avançarem no fundo? O programa live, como já referi, é um programa europeu e nestes casos será sempre importante que as organizações tenham uma noção da plataforma Funding and Tenders, portanto, a plataforma que permite efetivamente registar as organizações, encontrar toda a informação sobre as convocatórias e também submeter diretamente nesta plataforma online os projetos ao programa live. Isto de um ponto de vista mais prático. É importante, claro, para iniciar a candidatura, reunir, analisar toda a documentação oficial, que por vezes pode ser um pouco extensa ou difícil de navegar, mas está sempre disponível e acessível a todos, terem atenção aqui o alinhamento entre os objetivos e prioridades da convocatória em questão e não só da convocatória, mas também do programa live. Portanto, assegurar que os projetos que as organizações, que as empresas têm, que estão aqui em alinhamento e que respondem às necessidades do programa e das convocatórias. E este será, diria, um passo preliminar que é essencial para a estruturação da ideia de projeto. Portanto, será sempre essencial esta verificação, esta análise. E depois sim, então, passar para uma fase mais de ideação, estruturação da ideia de projeto, respondendo diretamente aos objetivos do programa, da convocatória que me referi e tendo em conta também aqui os subprogramas temáticos, que fará que será sempre importante. Como passo seguinte, ou até quase em simultâneo, devemos avaliar a necessidade da proposta de projeto ser individual ou em consórcio, como referi no programa LIFE, existem alguns casos, algumas convocatórias em que é possível uma candidatura monobiniciária, digamos assim, e, portanto, será importante aqui uma análise do que fará sentido para a nossa ideia de projeto, também, explorar a nossa rede de contactos e parceiros com quais as organizações por norma trabalham para, então, definir aqui esta questão de ir individualmente ou em consórcio e, se apetarmos, se fizer sentido aqui uma parceria em consórcio, será sempre importante desde logo, desde uma fase inicial, mobilizar, então, parcerias, organizações, um contacto próximo durante as semanas e os meses que precedem a sua missão para que se possa também elaborar a proposta de uma forma colaborativa. muito importante no Programa Life e também obrigatório a elaboração de um orçamento detalhado por beneficiário que deve estar estruturado tendo em conta todas as atividades que planeamos no nosso projeto e que deve seguir, então, aqueles custos elegíveis que referi anteriormente. para além do orçamento o Programa Life pode contar com uma lista de anexos que é importante, então, verificar caso a caso, convocatória a convocatória. Estes anexos por normas obrigatórios acabam por ser de informação mais descritiva e administrativa mas podemos também ter a necessidade de aqui de submeter anexos mais técnicos de apresentação de considerações adicionais em relação por exemplo a espécies habitados e até a mapas territoriais portanto, aqui dependendo muito do contexto e do tema do nosso projeto poderá ser necessário estes anexos adicionais e obviamente a escrita da proposta em si portanto, seguindo o modelo oficial disponibilizado é o documento central da candidatura e acaba por ser um processo interativo muitas vezes boa prática que seja colaborativo entre as diferentes organizações da parceria e onde devemos aqui sim explicar todo o nosso racional a nossa ideia o que é que nos propomos a fazer como é que damos resposta às prioridades do programa e da convocatória e será o elemento essencial que também obviamente será necessário fazer o upload na tal plataforma que referi portanto aos funding and tenders e diria que de uma forma breve estes são os elementos a terem atenção aqui nas candidaturas ao programa live para que se consiga efetivamente traduzir uma ideia de projeto numa candidatura ao programa Bastantes detalhes bastantes etapas mas também dizer que neste caso em concreto a FI FI Grupo está disponível para auxiliar nesse processo todo de candidatura Obrigada Maria acho que foi uma sessão bastante esclarecedora e prática deste instrumento financeiro comunitário que foi então criado com o objetivo de contribuir para a execução e o desenvolvimento das políticas estratégicas europeias na área do ambiente relembro que as questões que surgiram serão devidamente respondidas da minha parte é tudo obrigada mais uma vez a quem nos assiste e também obrigada Maria até ao próximo webcast